Deus está dizendo pra você Você não morre, mas sei que vem tentando começar E não consegue nem comigo falar Quantas vezes você diz vou desistir Tem chorado no seu quarto e eu ouvi Você diz que vai parar, está cansado de errar Será que Deus me abandonou? Te ajudo e te sussento, pois sou eu teu alimento E nada vai faltar Pois sou eu que te dá força, recebe agora alegria Para caminhar Eu cuido de você nos mínimos detalhes Eu faço e desfaço só pra te alegrar Eu ando e fecho a porta no tempo certo Se for preciso Eu abro o mar só pra você passar E cantar vitória Obrigado, meu amigo Miseria solitante E amiga Marisélia, Deus está cuidando de tudo Aleluia Ele cuida de nós Amém Obrigado de todo o coração Amém, obrigado Deus é bom, gente Quantas vezes você diz vou desistir Tem chorado no seu quarto e eu ouvi Você diz que vai parar, está cansado de errar Será que Deus me abandonou? Te ajudo e te sustento, pois sou eu teu alimento E nada vai faltar Pois sou eu que te dá força, recebe agora alegria Para caminhar Eu cuido de você nos mínimos detalhes Eu faço e desfaço só pra te alegrar Eu ando e fecho a porta no tempo certo Se for preciso Eu abro o mar só pra você passar Eu cuido de você nos mínimos detalhes Eu faço e desfaço só pra te alegrar Eu abro e fecho a porta no tempo certo Se for preciso Eu abro o mar só pra você passar Eu vou te dar força E canta vitória 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 Deus abençoe, meu amigo Amém minha amiga, Deus abençoe